Esse beat de Gaia, sigla EV na casa, pá, quer vencer cultura, yeah, DJ Uvas Pro, cego do coba garante, Gaia Beat, Gaia Beat, hoje é dia de homens, não está cunha niggas no estilo, olha manda massa, manda massa, manda massa, manda ma vi seu corpo, olha manda massa, manda massa, manda ma vi seu garrafas, hoje é dia de homens, não está cunha niggas no estilo, olha manda massa, manda massa, manda ma vi seu corpo, olha manda massa, manda ma vi seu garrafas, hoje é dia de homens, não está cunha niggas no estilo, sumo com vinho na face febre, mesas na seio do vodka, whisky tinto cerveja, sampanha ao lado na rebenta, a nós na pepsi co-cola, manja com fanta parianta, damas chamando de pop amel, como a nossa cenas tamela bem, ambiante na cura e clima bem, fala que damas peitice canja, limão com margueta peitiga bem, se na tarra na mil timão, é na ofesta e capa montão, marra teço tipo de enton, se buca teço antes de inguisson, nossa vida não pode é tipo missão, tipo missão, tipo missão, hoje é dia de homens, não está cunha niggas no estilo, olha manda massa, manda massa, manda ma vi seu corpo, olha manda massa, manda massa, manda ma vi seu garrafas, Hoje é dia de homens Nesta cunha niggas na chilo Olha manda más, manda más Manda más visou copos Olha manda más, manda más Manda más visou garrafas Dama na ronca cuecas Narrabola tipo bonecas Majas na leipa com o bikini Kinko reta e para mim tipe Nostou na piscina e para fazer o que E chega a hora de homens Cabeça de puro que toca de sal Difumar com o bibi para cá de sal Manda fumo para o tipo nar Niggas na jateca de chame Dama com eles que não saem Manda garçom para ti simas Aos e pecham e para fogar ali Dentes da fumo maconha Bota fumo tipo chame Riba que tem um pa mansili Aos nona lá e façam regras Nenki na esquina para suta pô Popa que tem um nome Popa que tem um nome Hoje é dia de homens Nesta cunha niggas na chilo Olha manda más, manda más Manda más visou copos Olha manda más, manda más Manda más visou garrafas Hoje é dia de homens Nesta cunha niggas na chilo Olha manda más, manda más Manda más visou copos Olha manda más, manda más Manda más visou garrafas Rússia pagina visou Esse só vai o mesmo Mora pés a estaris Podem estar Esse boniga na casa Yeah Sexy dinacuga MC Jata Yeah